Hum, tem alguém tocando a campainha Quem será? Ei, eu acho que é Jesus Ah, é sim, pode entrar Meu coração é uma casinha Que precisa de atenção Ela precisa estar limpinha Com a água da salvação Meu coração é uma casinha E o telhado é a mão de Deus Ela precisa ter a luz Pra afastar a escuridão Está firme sobre a rocha Que é Jesus Janela, janelinha Porta e campainha Eu sou uma casinha E Jesus mora em mim Piso e telhado Paredes no quadrado Eu sou uma casinha E Jesus mora em mim Meu coração é uma casinha É que precisa de atenção Ela precisa estar limpinha Com a água da salvação Meu coração é uma casinha E o telhado é a mão de Deus Ela precisa ter a luz Pra afastar a escuridão E está firme sobre a rocha E é Jesus Janela, janelinha, porta e campainha Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim Piso e telhado, paredes no quadrado Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. De dó. Tem alguém morando aí Nessa casa, é Jesus quem mora em mim Janela, janelinha, porta e campainha Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim Piso, telhado, paredes no cadarro Eu sou uma casinha Ei, vamos cantar juntos Quero ouvir Janela, janelinha, porta e campainha Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim Janela, janelinha, porta e campainha Vai! Janela, janelinha, porta e campainha Bingo!